Olá pessoal da Drumscoo Brasil, eu sou o Dudu Rossi e hoje eu volto para uma aula de viradas. As viradas que eu vou falar hoje são viradas de quatro tempos em semi-colcheia. Uma divisão muito simples, uma divisão muito usual, muito básica. Quatro notas por tempo, onde eu pensaria em 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA, como se fosse num groove. 1, 2, 3, 4, 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 3 IEA, 3 IEA, 3 IEA, 4 IEA. Marquei o bumb e acentuei aqui para ficar fácil perceber onde está o tempo. Só que hoje nós vamos falar dessa virada de semi-colcheia, mas ao invés de ser esses grupos de quatro notas definidinhos, acentuando a cabeça de cada tempra, 1 IEA, 2 IEA, eu vou fazer grupos de cinco notas, cinco figuras. Se eu tenho grupos de 4, em 4 tempos eu tenho 16 notas dentro de um compasso. Só que eu vou fazer grupos de 5. Então eu vou ter 5 figuras agrupadas 3 vezes, 5 mais 5 mais 5, que vão ser 15 semicolcheias e uma no final para ajustar a saída. Esse grupo de 5 vai ser da seguinte forma. Vou fazer chimbal e caixa aqui, apesar de que é virada eu vou usar os tambores. Vai ser essa mecânica aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que nós vamos pensar em semicolcheia. 1 eia, 2 eia, 3 eia, 4 eia. Eu vou fazer o seguinte. Cada frase eu vou fazer no tom 1, no tom 2 e o que sobrar eu vou para o surdo. Vai ficar fácil de entender. Eu vou contar alto. 1 eia, 2 eia, 3 eia, 4 eia. Ok? 1 eia, 2 eia, 3 eia, 4 eia. Então eu tenho, como eu estivesse pensando em 5 por 16, ou seja, um compasso de 5, só que dentro de 16 figuras. Não vamos complicar muito a matemática não. Vamos tocar que vai ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo, né? É importante que eu acentue os tons e deixe a caixa fantasma, baixinha, para soar bem, para soar bonito, para soar musical. Vou fazer mais duas ideias em cima disso Que é a mesma virada, a mesma combinação de 5 D, E, D, E, E Só que agora eu vou começar com um golpe Vou começar leve e eu entro acentuando o segundo da semicolcheia Um I Então vai ser isso aqui Um I, E, 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 E Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Certo? E por último A mesma ideia, mas eu entro com um toque duplo Então eu entro um I E O acento começa no E E depois segue os grupos de 5 figuras E naturalmente eu tenho que fazer um ajuste Para atacar no prato Enfim, são 16 notas Você tem que atacar no prato na cabeça do primeiro tempo Vai ser esse desenho aqui 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA 3 IEA, 4 IEA 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Vou fazer os três na sequência Que vai ficar fácil de entender 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Na sequência vai vir um vídeo Tocando isso dentro de um groove Eu faço três compassos Um groove funkeado Onde eu faço três compassos de groove E aplico essa virada no quarto compasso Vocês vão ver que é uma virada simples E muito musical Muito fácil de aplicar Porém tem que estar com a técnica em dia Porque se não fizer o toque A nota fantasma Fica feio Repara, se eu fizer a primeira Nota fantasma Sem nota fantasma Fica feio Aí estraga toda a beleza Toda a nuance Que a virada tem Tá bom? Acompanhe aí Na explicação Hoje foi uma aula rapidinha Mas eu acho que é uma matéria Que é legal É bem funcional Legal? Bons estudos E até a próxima E até a próxima E até a próxima